olá pessoal eu é de almeida novamente bastou eu postar o vídeo ela dia sobre o dependa boot e é um boot do it hub e fica monitorando as dependências para encontrar vulnerabilidades e uma pessoa me fez uma pergunta muito pertinente no dos comentários eu respondi lá no comentário mas achei interessante responder a e também vídeo por essa pode ser uma dúvida de outras pessoas então vamos lá a pergunta é essa vocês estão vendo aí embaixo se eu procurava manter todas as dependências sempre nas versões mais recentes mais atualizadas e se não por e não então aí vai a resposta depende quando lançam uma nova versão de uma das nossas dependências simplesmente por e acrescentaram uma feature nova eu não atualizo nada e a razão para isso é bastante simples a gente tava vivendo sem essa nova feature na versão anterior e não tem sentido mudar simplesmente para mudar a tal da inovação pela inovação eu vivo ligando agora quando a orressão a nova versão foi criada justamente para obrir para origir uma vulnerabilidade qualquer aí sim vale a pena fazer a atualização então a situação é essa não não atualize simplesmente por atualizar se a nova feature foi lançada hora o seu sistema estava vivendo sem ela não faz sentido trazê-la simplesmente para deixar lá desocupada biblioteca provavelmente cresceu ou vai gerar um bando maior para ser arregado e você nem vai estar usando e tem de novo nela a hora se é uma correção para hoje uma vulnerabilidade aí sim aí você deve atualizar sempre essas vulnerabilidades são frequentemente exploradas pelos mal intencionados para penetrar no seu sistema roubar dados e coisas assim então vale a pena atualizar nesse caso